Capivaras, esse post aqui é sobre arrependimento. Se arrependimento matasse, a capivara mãe não estaria aqui mais pra gravar esse vídeo pra vocês. Gente, infelizmente eu tive um péssimo, horroroso processo, experiência, enfim, com uma técnica de extensão de cílios e eu tô pagando caro por isso até agora. Eu já havia feito alongamento antes, eu tinha feito um que a cola vai pro meio do cílio. É como se esse aqui fosse teu cílio, aí aqui vem um fumachinho de outro cílio assim e encaixa, entendeu? Aí eu já tinha feito esse e eu tinha gostado, não tinha amado, mas eu tinha gostado. Eu tinha achado muito grosseiro a cola que ficava, assim, a linha de cola que ficava no cílio mesmo, assim, nem na sua pálpebra, no cílio. E aí, conforme os dias vão passando e o seu cílio vai caindo, o seu cílio natural, porque ele tá preso no teu cílio natural, conforme o seu vai caindo, vai ficando umas falhas horrorosas, horríveis, muito feias mesmo. E, claro, o peso do cílio artificial, do tufo de cílio artificial no seu cílio natural faz com que o pelo que deveria cair no tempo X, ele acaba caindo num tempo mais rápido, porque tem uma pressão maior ali. Então, o folículo piloso, ele fica meio tracionado, assim. Além de que a gente não tá acostumado e acaba passando a mão, coçando, ou dorme numa posição que amassa o olho, sei lá. E aí eu falei, não, nunca mais vou fazer esse negócio e conforme ia caindo, você ficava com raiva, aí você se lembrava, não compensa nem fazer a manutenção, eu vou tirar logo esse negócio. E às vezes me dava estresse e eu ficava cutucando, aí arrancava e aí que ficava feio mesmo o negócio, mas enfim. Aí uma amiga minha me indicou outro profissional que fazia uma técnica diferente, que era a cola mesmo pertinho da raiz dos nossos cílios naturais. Gente, o da minha amiga tava lindo. Quando ela terminou o meu, eu fiquei com muita raiva na hora, assim, porque eu não gostei muito do resultado, eu achei que tinha ficado extremamente artificial, os cílios eram quase todos do mesmo tamanho, assim, tinha ficado um negócio muito esquisito. Mas o que me deu raiva mesmo foi o raio da cola. A cola, a cola, gente, o cheiro de super bonder, eu não sei se vocês já fizeram com outras técnicas, se o cheiro é parecido, mas o cheiro de super bonder absurdo. E ela me botava na frente do ventilador por meia hora pra cola secar, pra parar de irritar meu olho. E depois eu fui pesquisar, tem nota da Sociedade de Oftalmologia falando que tem certas colas, eu não sei se são todas, que tem até formaldeído na composição, que pode causar cegueira, pode causar dano na retina, pode causar dano na estrutura do olho como um todo. Aí eu já fiquei preocupada, né, pensei, meu Deus, será que eu volto? Ela falou, não, vou voltar, vou dar um bote de confiança, vou fazer a manutenção. Durou uns 15 dias, já tava com umas falhas grosseiras, e eu fui lá fazer a manutenção. Gente, eu achei esquisito, porque eu sigo o Instagram de uma moça maravilhosa, pra mim o trabalho dela é referência, eu não a conheço pessoalmente, só vejo o portfólio dela online, só vejo o cliente elogiando, pra mim ela é uma referência em extensão de cílios, o trabalho dela é maravilhoso, adoro, vou deixar o Instagram dela aqui, a fotozinha aqui, dá uma olhada aí a raiva. E eu sempre vi ela falando, ah, a minha extensão dura duas horas o procedimento, e ela calcula o tipo de fio, aonde vai no quê, ela tem toda uma métrica, assim, pra fazer. Aonde eu fiz a mulher só colou um esparadrapo aqui embaixo, foi colou no estufinho. E ela fez tudo isso em, tipo, 40 minutos, 30, 40 minutos, a manutenção foi em 20 minutos no máximo. E o da Raia demora duas horas, então, quando eu vi a minha diferença, pra mesma técnica, entre aspas, que a Raia usa, que seria a minha referência principal, eu fiquei com mais raiva ainda, porque depois da manutenção, parece que ela colocou a cola em cima da cola. Gente, eu tô com um estufo aqui, ó, um acumulado, grudado no outro, que chega dói o olho. Dói porque vira um caroço no cílio, então, assim, é desconfortável, até pra fechar o olho, pra piscar, assim, quando eu vou lavar o rosto, dói. Porque a cola virou um grumo aqui. E vocês acham que essa cola sai? Gente, essa cola não sai. Não sai. Você pode ter alguns cuidados, como se você fez o alongamento certo, não usar demaquilante à base de óleo, não se expor a vapor quente, água quente, por muito tempo, porque isso faz com que o negócio caia. Mas só vai cair se você quiser que não caia, porque quando você quer tirar, não sai. Não sai, gente. Eu passo demaquilante todo dia, água quente, rezo bastante, nada acontece, vários nada acontece e não sai, gente. Não sai. Eu não quero voltar lá pra que a pessoa tire, porque eu tenho medo dela ficar ofendida e ela usar algum outro produto que possa ser prejudicial pra minha visão, pro meu olho. Mas eu já tô ciente de que se hoje eu vou fazer uma extensão de cílios, não adianta eu querer procurar um profissional que vai me cobrar 70 reais. não vai adianta eu procurar um profissional que vai fazer o negócio em 40 minutos. Ou você investe numa pessoa que leva o trabalho dela a sério, que faz curso, que tem referência, que tem portfólio e que vai cobrar um valor que faz jus ao trabalho dela, que é mais ou menos uns 200 reais. Ou você não faz, amiga. Ou você compra rímel, ou você coloca cílio postiço, ou saudade que eu tenho de cílio postiço. Porque agora nem maquiagem normal a gente pode ficar usando muito com esse negócio aqui, porque ele engruma. Ele engruma de um jeito que qualquer coisa que você passa depois, seja um rímel, seja... Já não deveria usar rímel, começa aí, né? Mas no meu caso, que eu trabalho com maquiagem, quando eu preciso fazer uma maquiagem, coloco, deposito coisas aqui no meu olho, é um saco pra tirar. Fica tudo cheio de sujeira, é nojento. Até a limpeza é mais difícil. Então, minha recomendação. Procura alguém que entenda. De verdade. Procura o portfólio, procura a referência, procura a foto na cliente, manda mensagem pra cliente, dá uma doida de tal, que nem você gostou. Amiga, como é que tá a manutenção? Amiga, como é que tá a durabilidade? Porque, olha, é muito estresse, é a tua saúde aqui do teu olho, aqui, ó, um jogo. Esse negócio vai grudar daqui, horroroso, e eu vou ter que aguentar esse trem até sair agora, porque eu acho que vai demorar um mês pra sair. E fica a dica aí pra vocês, tomarem bastante cuidado com as escolhas que vocês fazem, tá bom? Beijo. Obrigado.